Tentaram calar minha voz Não adiantou Jesus havia registrado O meu projeto na glória Não fui eu, mas o Senhor Que um dia trazou toda a minha história Quando Deus tem promessas Em nossas vidas Ele cumprirá Passa o céu, também a terra Mas suas promessas não vão te passar Irmão, não foi fácil pra chegar aqui Andei, chorei, lutei, venci Hoje estou aqui Mas valeu a pena Quantas vezes me criticaram E me desprezaram Disseram que o meu sonho aqui fracassou Alguns haviam já pensado No final da minha história Não sabiam Que os meus sonhos Era um projeto Nas mãos do Senhor Quando Deus tem promessas Em nossas vidas Ele cumprirá Passa o céu, também a terra Mas suas promessas Mas suas promessas Não vão te passar Irmão, não foi fácil pra chegar aqui Andei, chorei, lutei, venci Hoje estou aqui Hoje estou aqui Mas valeu a pena Irmão, não foi fácil pra chegar aqui Andei, chorei, lutei, venci Hoje estou aqui Hoje estou aqui Mas valeu a pena